Olá meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer umas com o primeiro mercado, porque hoje é dia 15 e é o dia que a gente adora fazer roupas, que é o melhor, então a gente vai com o nosso vestido e vocês já viram, então ela senta muito óbvio, então a gente já viu se eles aumentaram ou abaixaram então, bora lá! Deixa eu filmar Galera, a Coca-Cola não pode faltar, então a gente vai comprar agora pra vocês, bora lá! Gente, a Coca-Cola tá precisando de R$8,99 R$29,99 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 E a Coca-Cola é de R$2,99 Tem 70 gramas, 15 gramas, 51 gramas, 50 gramas, 90 gramas E se a gente pegar um grandão, ia dar muito calco E se a gente pegar um grandão, ia dar muito calco E só os dois cabos diferentes, vai dar igual a um grandão Então bora lá E gente, se a gente puder Gente, eu tô muito frio A gente tem uma framação Vem pra você achar R$4,99 Gente, eu achei que ele tá muito mais barato Ele tá noventa e cinco centavos Ele tá noventa e cinco centavos E é quarenta e cinco gramas Pra ficar muito barato né gente Pra encherar mais barato Olha Então bora lá Olha lá Gente, olha minhas cabeças Tá enchendo né Julia? Vai encher Gente, acabou de fazer E agora eu vou tentar Estar na zona Gente, a gente tem aqui colorau Porque eu adoro colocar colorau No meu tamanho, que é muito bom É uma dica pra vocês Gente, eu vou tentar Minha mãe Eu vou levar esse aqui Eu falei que ela é mãe Eu falei que minha mãe tava lá escolhendo os Os queijinhos sabe do macarrão E assim, mãe, mãe, mãe Bora comprar esse aqui Tá barato Esse tá bom Então dá pra levar Que esse tá barato né? Pode pegar cinco então Cinco Cinco, isso mesmo É É Verdade Sarah E você Julia, que que você achou? Pode falar Pode falar se você queria falar até agora Tava até cortando a Sarah Não quer falar mais? Desistiu? Desistiu gente, ela tava cortando a Sarah aqui Depois a gente coloca no erro de produção Pra você ver As duas falando juntas ao mesmo tempo É tanta emoção que elas querem falar junto né? A Julia comprou muita coisa Comprou pão de queijo né, Ju? Que mais você comprou? Várias coisas gostosas? O que que você achou? Que tá caro as coisas no mercado Ou tá barato? Tá bem caro Muito caro Ou pouco caro? Tá Muito né? Gente, a gente tem que terminar de cobrar Porque a gente faz o seu vestido E chegar lá em casa Gente, acabamos de chegar aqui no mercado Ah, a gente esqueceu de achar pra vocês A gente saiu do açaí e foi pro atacadão Comprar o que tinha faltado E a gente não conseguiu comprar lá no açaí Gente, pregação Quanto que foi a primeira compra mesmo? 424 reais Isso A primeira compra no açaí E a do atacadão? Deu 44 reais 44 reais, gente? Mas a gente só comprou no atacadão Esses dois negócios Esse shampoo que vai ser E a gente vai ser um treinador Que vai ser pro próximo vídeo Porque ele é vegano É E lá no atacadão a gente só comprou isso Esses dois Esse shampoo e dois desse daqui, gente Gente, ó Vocês estão reparando aqui, né? Ela já abriu, né? É, gente E que mais que você comprou Que você quer destacar? Isso aqui, gente Isso aqui, gente Como que é o nome? Snowflakes Por que? Arroz a gente já tem Feijão a gente já tem Bolacha a gente já tem Verdade 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 A única coisa diferente que a gente trouxe foi A gente nunca comprava antes Que era a manteiga Porque essa manteiga Pode que você baixe na batedeira Tá dizendo que bota leite E vinho também Então a gente vai gravar pra vocês verem Se é verdade Se vale a pena, né? Ou se é melhor do nosso Né, galerinha? É E... Esses Cup Nuddles Que a gente comprou Que eu queria um de Akisoba E a Julia queria um de Bolognese Vocês não acreditam? A gente achou isso daqui Que vem uma tesoura É, gente É uma tesoura de comida, sabe? E uma pausinha dela, gente Tá mexendo É, ó Deixa eu ver aqui rapidão Ela é uma tesoura e uma espátula É um conjunto, ó A espátula que a gente já tinha uma Mas é bolo Bom ter bolo na produção Verdade Ótimo E uma tesoura de comida, gente Deixa de comida, ó Não é verdade Ela corta aqui E corta aqui, né? Pra poder cortar, né, Sarah? Ó, dá um close Ela também corta nessa parte Perfeito Ó Gente, ela é muito boa Gostei muito dela É de inox Ó a produção, tá escrito Que ela é importada Gente Conhece essas coisas Pessoal, dá um toquezinho aí Olha aí, gente Cada coisa boa Um molho de tomate tava barato, né, Sarah? Também? Tá muito caro as coisas no mercado Antes a gente comprava isso tudo Foi muito mais barato Na produção Cuidado Eu comprei um chamato que eu fazia lá no Microndas Que a Julia sabe fazer Compramos detergente Compramos papel higiênico Compramos dois frangos que estavam mais em conta lá no mercado Que foi a coxa de frango, né, que tava saindo 10,50 Foi essa daqui, ó Não tinha o franguinho que a Sarah gosta Que é aquele empanadinho que vai no air fryer por 5 minutos Cara da Sarah de tristeza porque não achou o franguinho Gente, é muito bom Gente, é muito bom Mas essas coisas também são muito boas Que dá pra assar De mistura a gente comprou filé de tilápia, né? Essa coisa dá pra fazer na nossa churrasqueira? Dá pra fazer na churrasqueira se você tiver pré cozido antes Se não, não dá Mas dá pra fazer no forno com creme de leite Uma receitinha muito gostosa também Se vocês quiserem, comentem muito Que a gente faz essa receita com vocês Essa é a sua receita Esse foi o vídeo, gente A gente espera muito que vocês tenham gostado Deixem muitos likes Se inscrevam aqui no canal Se vocês não forem inscritos Ativa a notificação de clicar no sininho E comenta muito E compartilha com todos os seus amigos Tchau! Tchau! Tchau!